E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal Vamos aprender agora como entranhar a rede aqui na beira do rio Estou na beira do rio e vou entranhar a rede que eu quero armar ela hoje ainda Então, observa, aqui eu comprei o Manofill 3 capas E... Dentro dessas 3 capas, eu vou tirar uma das capas de dentro Ou seja, são 3 capas, essas aqui, é assim Essa é a capa de fora É uma Tem essa capa do meio E a outra de dentro, que eu acho que dá pra vocês ver direito aí São 3 capas, é uma, duas, três, entendeu? Então eu vou tirar aqui, ó Uma de dentro Eu vou ir puxando ela até o final Até ela sair completamente O que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar ali, um pau ali E vou ir puxando Pra vocês verem como é que é que faz pra tirar essa capa de dentro Agora Agora eu vou amarrar aqui Esse monofill Aqui, ó O galho aqui Aí vai ficar mais fácil pra não puxar Porque a medida que eu vou puxando Vai ficar mais apertado pra puxar Então Vou amarrando aqui E fica mais fácil Agora já Terminando de tirar aqui, ó Saiu o cordão de dentro Ficou as duas capas, tá vendo? Essas duas capas eu vou utilizar pra colocar o chumbo aqui dentro Dentro desse monofill Vou ensinar pra vocês como é que faz pra colocar o chumbo aqui dentro Aqui agora eu já tô com o monofill Como vocês bem viram São duas capas aqui, gente, ó Tem gente que gosta de usar uma capa sozinha Mas eu gosto de usar duas Porque fica uma coisa mais resistente e mais garantida O que é que eu vou fazer pra mim colocar aqui Esse aqui é o chumbo Vou fazer pra mim colocar o chumbo dentro desse cordão Eu vou ir fofando ele aqui, ó Fazendo assim ele vai encolhendo E eu vou juntando ele no dedo aqui, ó Depois eu vou colocar aqui, ó E ir torcendo E aí Coloquei o primeiro dentro, tá vendo aí? Como é simples Agora eu vou saltar mais ou menos uma distância de mais ou menos 40 centímetros por aí E você... Conforme o peso que você quiser colocar na sua rede, você usa Se você quiser colocar mais pesada, coloca mais perto assim Se quiser uma rede mais leve, coloca mais longe Porque eu quero uma rede mais leve Porque a linha é mais fina Como a rede é a linha mais fina, então Eu vou colocar ela mais leve A rede da linha mais grossa É bom colocar mais peso Colocar o outro aqui, ó Pra você entender Vou fofando a corda novamente Fazendo isso aqui Fazendo assim ela vai juntando, tá vendo? Se ela tá bem junto assim, ó Aí fica mais fácil você Vai torcendo aqui, ó Coloquei o segundo E assim Em diante Agora eu vou colocar a linha na agulha aqui A gente Continuar o processo de entranhamento Vou ensinar pra vocês aí a distância Que tem que ser Amarrado Um ponto No outro Presta atenção Se a sua rede No caso dessa rede aqui Vai ser uma rede de 15 metros Entranhada Então ela tem que dar 30 metros de comprimento Ou seja, ela cai 50% Se for 100 metros de comprimento Ela dá 50 Se for 40 metros de comprimento Ela vai dar 20 metros No caso essa aqui É 30 metros de comprimento Entranhada Ela vai dar 15 metros Entendeu? Então pra ela dar esse medido O que eu tenho que fazer? Na parte de cima O entranho da parte de cima É o seguinte Vou pegar aqui, ó Passar a agulha aqui Pegando duas malhas De perto pra vocês verem Passou nenhuma Passar em uma Passar em uma malha Na outra agora Tá vendo? Peguei as duas malhas E qual a distância Que eu vou amarrar aqui? A distância No caso aqui A malha é 14 centímetros Qual que é a distância? 14 centímetros Que eu vou colocar daqui Até esse próximo nó Que eu vou amarrar aqui, ó Ou seja O tamanho da malha Eu meço aqui na malha Aqui, ó Pra mim Pra ficar mais fácil Já medi aqui na malha E já fiz uma marca Aqui, ó Essa marca aqui Esse pique Que eu fiz aqui Com a faca Na agulha aqui, ó Já marcando A distância Daqui Até o pé Da agulha aqui É a distância Que vai ficar Uma malha Da outra Olha só Pra vocês verem Então Eu coloco aqui, ó Desse ponto Daqui Até aqui Tá vendo? Aí, ó Eu vou amarrar Segurar aqui Um nó Olha Como é que se faz Esse nó aqui, ó Passa aqui Pega por trás Dessa volta Muito simples Vou fazer mais um Pra vocês Pegarem aí Direitinho Ó Passa nas duas malhas Passei em uma Passei na outra Nas duas malhas Peguei duas malhas Medi Assim Medida É só amarrar Passei em uma 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 Galera já chegando aqui Lembrando que sempre é bom deixar pelo menos um metro Aqui ó, que eu vou emendar um pedaço Aqui que o cordão ficou curto Eu vou emendar aqui mais Mais um pedaço Aqui Então essa é a parte de cima, lembrando que aquele cordãozinho Que eu tirei de dentro Eu coloquei ele na parte de cima E eu não coloco boia No entranhamento da rede Porque eu gosto de colocar a boia depois Que evita embaraçar a rede Na hora de você armar A gente vai aprender como entranhar a parte de baixo Que é diferente da parte de cima A questão da medida A medida da parte de cima sempre É do tamanho da maia Por exemplo, se a maia é 14 centímetros É 14 centímetros de um ponto a outro Aqui ó Vocês podem ver aqui 14 centímetros de um ponto a outro E a parte de baixo Ela vai ficar com 16 centímetros de um ponto a outro A parte de baixo sempre maior Do que a parte de cima Vou mostrar pra vocês Bom galera, estamos aqui já na parte de baixo Já comecei aqui Tá aí ó A distância da parte de cima Como eu falei pra vocês Como a malha é 14 centímetros Ficou a distância de um ponto ao outro Na parte de cima Ficou 14 Mas na parte de baixo aumenta 2 centímetros Então A parte de baixo A distância daqui Aqui Fica 16 centímetros Então você pega as duas malhas aí Como eu já tenho a marca aqui na agulha Aqui pra mim já tá fácil Marca 16 centímetros aqui ó E amarro normalmente E o que que acontece Você vai fazer isso conforme a malha da sua rede Se você for entranhar uma rede da malha 10 O que que vai acontecer Você vai ter que colocar a parte de cima 10 centímetros de distância assim ó Entre um nó e outro Se você for entranhar uma rede da malha 20 Você vai colocar 20 centímetros de distância Então pra você entender Que é conforme o tamanho da malha É a distância que você vai pôr na parte de cima E a parte de baixo sempre 2 centímetros a mais Espero que você tenha entendido E pra você entender melhor Ali ó Essa rede Eu entranhei ela amarrada assim Tem pessoas que já entranhei ela esticada Amarra de outra forma Mas desse jeito aqui É o jeito mais simples Mais fácil Ela já vem de fábrica assim Essas redes são redes de fábrica Ela já vem da fábrica Já nesse modelo tecido assim Amarrado Já fica mais fácil Pra você entranhar A sua rede dessa forma Espero que você tenha entendido Foi esse o vídeo dessa semana Já não se esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Que Deus abençoe a todos Valeu Tchau 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 Tchau